Beleza meu bovão, já estamos para o título aqui com essa grande organização Com visão e ação e disposição Com essa caravada que já virou tradição Aqui da comunidade da Conceição É só lembrando que marca a presença também Para fazer a cobertura original e rural Aqui o nosso amigo Aqui focando em você Focando em você Beleza Alô morena bonita, levanta a cabeça e olha pra cá Não sou de mandar recado, mas agora eu vou falar Gostei do seu sorriso, apaixonei pelo seu olhar Eu sei que não sou bonito Mas se precisar de um favor Não precisa de um grito, pode vir e mostrar E nem trato coisa do mundo que eu tenho medo O homem que fala sem olhar nos olhos Mulher que fala demais, perto do aguarda, segredo Cachorro, parelo da boca, pretende larga Mas tem três coisas do mundo que se meus filhos eu queria Uma caminhonete traçada e mortazena E um olhar bonita pra mim fazer amor todo dia Por isso que eu estou aqui Aqui na porta de casa, na hora que eu sair Já dou meu coxuco e tirei couro de sucuri E o mulher que casa com esse cowboy Fica perto do meu que sem dormir As louras vezes em comenda Nosso peito é tratado e sadio Já ganhamos três noites em seguida E as modas não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste cantado diz E agora com essa vitória Ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Porque se nós viemos aqui Vamos cruzear já já Depois do intervalo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.